Mas Deus murmurante, morre na morte, em Cristo nasceu, não haverá neste mundo que o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, Natal da noite de luz, Natal da estrelaria, Natal do menino Jesus, Natal, Natal das crianças, Assino do mundo, vos filhos de Papai Noel, sem dança e felicidade, eu pensei que consigo uma brincadeira de papel. Eu não quero ouvir você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Eu não quero ouvir você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Eu não quero ouvir você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Eu não quero ouvir você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz.